Mano, eu tô congelado, minha nota é chorado Caquitos no pé, essas pintas na porta Feras e noróis, não sou vergonha Mandei o endereço, mas mudei de rota Me diz quem não quer ter dinheiro, moço, tudo bem Ano passado ouço de vida Tô até o pescoço, já sou sara E com 10k no povo, mãezinha se custa Temboz um tanto, temei tanto Que engorda a conta no banco Botei meu pai num carro do ano branco Só você sabe o quanto eu sofri Só preciso na mira tirar dor franco Descoberto no bloco, sempre que espanco Caralho, cão tá voando